Fala rapaziada, esse é a Minoa, com a sua típica Ancoloc ali da guarda aberta. Nós ensinamos ela no nosso canal, na nossa escola. Todo mundo aprende desde a faixa branca essa posição, muito dolorida. Dia 28, nosso seminário sobre chave calcanharas, 20 horas, hein? No Instagram, não percam o curso mais completo de chave calcanharas do Brasil e atualmente do mundo, hein? Conto com vocês, um abraço.